Ficam no ar algumas perguntas. Se os 16 prédios precisam ser demolidos, além dos dois que desabaram, como é que as autoridades permitiram que os edifícios fossem construídos? Isso não se constrói da noite para o dia. Outra coisa, onde estão os responsáveis pela construção e comercialização dessas verdadeiras armadilhas? Não dá para acreditar que as autoridades não tomam providências por medo das milícias ou por conveniência.